Hey guys, tudo bom? Pessoal incrível no meu rosto, olha isso, que cena linda, não tô enxergando, mas tá tudo bem. Bom, galera, o que acontece? Vai ter muitas aulas, né? Inclusive, se vocês quiserem que eu grave também quando voltar o meu presencial, porque vai começar a voltar o meu presencial. Agora eu posso mostrar pra vocês que eu tô literalmente sozinha. Então, assim, eu vou ter que arrumar a casa sozinha. Eu tô tendo aula, eu perdi um pouquinho atrasada. É a aula que hoje é dia de som de vídeo, inclusive, a gente já tá começando a entrar em prática. Vai começar a voltar o presencial aos poucos. Semana que vem, não sei, já vai começar a voltar o presencial. Então, eu pensei em fazer a rotina minha arrumando a casa e também o volta às aulas. Então, vamos lá pro vídeo pra vocês acompanharem tudo que eu vou fazer. Eu tenho muita coisa pra fazer e já são 9 e 10 da manhã. Então, vamos lá, a gente começar o vídeo já desce o like. Se você não é o nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com os amigos. E é isso, então, bora lá pro vídeo. Bom, então, a primeira coisa do dia eu vou ter que arrumar essa cama, porque tá levemente bagunçada e, como eu falei, bagunça minha cama inteira, mesmo bastante casal. Não sei como eu faço isso, mas vamos lá. Pra vocês verem que não tem ninguém em casa, eu posso gritar. Apesar que se tivesse, também gritaria. Mas, ó, tem ninguém, ó. Agora eu vou mostrar quem? A minha neném, que tá dormindo aqui, né? Ó, tá com muito sono, tá aqui na caminha dela. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer meu café da manhã. Tá tendo aula lá no quarto, eu aqui fazendo café da manhã. Eu vou lavando a louça enquanto isso, enquanto eu coloco minha wafer pra fazer no forno. Fiz duas histórias de som alto? Pois é, é lá no meu quarto que eu deixei no volume 100, pra eu conseguir escutar aqui na cozinha, caso ela falhe alguma coisa. Já está aqui no forno e agora eu vou lavar a louça. Nem vou lavar a louça, porque, assim, tem bastante coisa pra fazer. Olha aí, meu Deus do céu. Pouquíssimo só aqui no meu rosto, mas já lavei a louça. Mas eu fiz aqui minha waferzola com chocolate. Está aqui, ó, vou comer agora. E ela tá passando algum vídeo que eu vou... Gente, ó, tô aqui na cama, anotando as coisas aqui. Minha aula tá ali atrás. E eu tô aqui por causa da Valentina, porque a Valentina quer ficar comigo. Olha quem tá aqui com a irmã deitada na caminha. Olha que lindona. O quê? Tá terminando a aula ainda, mas falta, tipo, pouco tempo pra terminar a aula. Vou fazer o quê? Vou varrer aqui no meu quarto, passar pano. Não sei vocês, mas eu tava com muita saudade de escrever alguma coisa. Juro, tem aulas que eu não escrevo nada. Olha isso. Aí agora... Olha isso que lindeza. Tem documentário e formato de não ficção. Tem edição de vídeo. Locução e apresentação. Gestão e produção em vídeo e TV. Gente, acabou de terminar minha aula. A professora passou um exercício sobre a aula. Eu acertei o exercício. Eu fiquei muito feliz, que era tudo que eu anotei aqui no caderno. Apesar que eu anotei cinco linhas, eu anotei cinco linhas. Mas enfim, acontece. São quase uma hora. Eu atrasei uma hora, porque eu fiquei entretida no celular. Não passei o pano ainda no meu quarto, pelo amor de Deus. Eu tenho que correr agora no mercado. Mas eu queria fazer um hambúrguer. Então eu vou lá pegar hambúrguer em unidade, comprar pão, comprar alface. E fazer correndo, porque é uma coisa mais prática e o que eu quero comer agora. Coloquei a batata ali pra fazer. Fui no mercado, comprei hambúrguer. Comprei pão de hambúrguer. Um chocolate, porque da venda não vive sem chocolate. Isso daqui, ó, vocês não sabem? Isso daqui é tipo uma frigideira. Ui, quase coloquei a mão. Caso exploda a casa, o cara tá aqui com vocês. Então, ó, eu comprei um hambúrguer, só que ele tá muito molengo. Não sei por que ele tá assim. Tá meio nojento. Mas, ó, vou colocar aqui. Não aconteceu nada. Era pra fazer... Cadê? Vou colocar os dois juntos, então. Ah, fez um barulho, né? Enquanto isso, então, eu vou lavar o alface, vou limpar a mesa, tem que arrumar a sala, tem que passar pano no meu quarto. Socorro, mas vamos lá. A gente batata ainda tá fazendo, mas olha o meu hambúrguer. Tem mais alface que tudo? Talvez. Fala, Dê. Minha batatinha tá pronta, meu hambúrguer estou comendo e o meu alface. Inclusive, eu sou saudável, tá? Tu bebendo água, não é refrigerante, nem suco, nem nada. Acabei de almoçar, agora vocês vão ver algumas das próximas cenas de eu arrumando a casa, na verdade, limpando o chão, né? São 1h20, eu tenho que terminar tudo isso até duas horas. Então eu vou correr e vocês vão ver essas cenas de eu limpando a casa, vamos lá. Eu errei o horário, são 1h40. Eu tenho 20 minutos para fazer isso. Vai, é tempo? Com certeza não, mas vamos lá. Olha, eu peguei alguns tapetes, tava lá no banheiro, tava meio sujo, vou colocar aqui pra lavar, vou colocar aqui pra lavar e secar, é uma hora mais ou menos. E já coloquei aqui o sabão e o amaciante. Tá aqui dentro, é só dar o põe. Não consegui deixar gravando muitas coisas, porque assim, aqui na sala tem muita coisa do meu irmão, então eu não vou mexer muito nas coisas dele. Mas eu já arrumei o corredor, os dois banheiros, o meu quarto, a cozinha, tudo, só falta lavar a louça, mas agora eu vou pegar todos os lixos, que na verdade eu já juntei, e vou descer lá embaixo pra deixar lá na lixeira. Bom, cheguei em casa, agora eu achei uma coisa, só vou lavar as coisas do almoço aqui, que né, eu comi e tal. Vamos lá partir pra lavar a louça. Bom, gente, gravem bem esse rostinho, porque agora ele vai aparecer depois maquiadinho, bonitinho, então eu vou aqui me arrumar e conversar um pouquinho no Instagram com vocês, caso você não me siga lá no Instagram, me segue lá, arroba asabetamacarini, que lá é onde eu fico 100%, vinte e qualquer horas, conectada com vocês. E aí, gente, voltei de maquiagem já feita, só vou arrumar meu cabelo, porque ele tá meio, sei lá, eu acho que ele precisa lavar, na verdade. Mas agora eu vou passar o quê? Esse esmalte aqui, porque eu tava no meu projeto de deixar minha unha enorme, só que aconteceu, né, que voltou minhas provas e tal, eu fiquei ansiosa e comecei a roer tudo de novo. Vou passar ele agora aqui na minha mão e arrumar meu cabelo e já partiu pra gravar. Agora são 3h13, vou gravar mais 3 vídeos e hoje ainda tem live no canal. Pra você que não sabe, tem live no canal aqui toda quarta, a partir de umas 5, 6 horas, por aí. Então tem vídeo de domingo, segunda, live na quarta e vídeo na sexta. Vou passar aqui o esmalte, então. Seguinte, eu acabei de fazer a live, eu tô bem cansada, eu tava de lente e assim, minha lente tá um pouquinho de umbréu alterada, faz um bom tempo que eu tenho ela, então talvez seja isso o problema. Caso você tenha alguma loja que vende lente de contato, por favor, entre em contato comigo que eu preciso urgentemente trocar a minha. O que acontece? Agora eu vou fazer minha academia, eu estou de jeans, então eu vou ter que trocar, colocar qualquer coisinha. Assim, eu não faço muito pesado, eu faço todo dia, mas todo dia pelo menos uns 10 minutos. Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês. Eu não sei se faço muito correto, porque eu não sei muito fazer, mas é só pra não ficar muito sedentária. Como vocês viram, eu coloquei essa blusa bem mais soltinha, coloquei uma calça legging, eu fiz um pouquinho de academia, vocês viram que é super fácil, eu só faço basicamente agachamento e um pouco de alongamento. Eu só não fiz muito do braço, porque atualmente foi recente, eu tomei vacina, então eu não quero muito pesar esse braço, tô colocando mais na perna um pouco o peso. Agora eu vou o quê? Fazer sem care, né? Porque eu tenho que tirar essa maquiagem. Tô pensando em lavar o cabelo, eu não sei, ele tá um pouquinho sujo, só que amanhã eu vou ter que sair com ele. Então basicamente ele vai ficar sujo amanhã também, então eu não sei se eu lavo, eu vou pensar o que eu faço. Mas eu vou tirar minha maquiagem então e fazer isso em care, vamos lá. Parabéns, essas abertas sem maquiagem, aqui tá um lencinho com puro reboco. Agora eu vou passar o quê? Meus produtinhos, vou passar agora eles. Esse aqui eu nem sei como é fácil, mas remove impurezas da poluição, então eu vou passar ele no meu rosto. Vou passar. É uma espuma. Vou pegar aqui meu algodão. Tem mais sujeira, minha pele não está limpa. Que legal. Bom, ainda tem maquiagem, agora eu vou passar o quê? Esse demaquilante, que é um demaquilante mesmo, no meu rosto de novo. Cara, ainda tem coisa na minha pele, pelo amor de Deus. E agora eu vou vir com um tônico, mais algodão. Gente, agora que eu passei esse monte de coisa no meu rosto, agora eu vou lavar, porque tá bem... Vou lavar. Pronto, minha pele está limpinha e agora pra finalizar eu vou colocar esse aqui que é um sérum. Esse sérum é gostosinho, nossa, ele é uma delícia. Eu queria tipo um cremezinho, sei lá, só pra cuidar da pele. Será? Pele hidratada, sem maquiagem e fresquinha. Gente, mas enfim, mais ou menos essa foi a minha rotina. Não mostrei tanto da aula, porque foi mais anotação, anotei algumas coisinhas. E também teve exercício, inclusive ela passou e valia a nota, então eu precisava estar ali acordada. Mas eu consegui acertar o exercício, deu tudo certo. O que vocês mais gostaram da minha rotina? Ou o que vocês fazem de mais parecido com a minha rotina? Não sei. Deixa aí nos comentários que eu quero saber também. Quero muito que vocês tenham gostado, se vocês quiserem, mais vídeos assim, deixe nos comentários pra eu saber. Se você gostou do vídeo, dê seu like. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho, compartilha com os amigos. E é isso, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!